Salve tricolores! Tranquilidade com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Você é Sempre Bem-Vindo! Vou te deixar bem informado das principais notícias do nosso tricolor. Diego Costa pode pintar no São Paulo? Vamos falar de um novo patrocínio que o departamento de marketing está analisando. Falar também das rescisões de Pablo e também do Vitor Bueno. Rafinha é oficialmente apresentado e muito mais. Então já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar aquele like maroto porque fortalece o canal demais e não custa nada a você. E agora sem mais enrolações, solta a intro! Muito bem rapaziada! E o São Paulo já sabe qual o adversário vai enfrentar na primeira partida da primeira fase da Copa do Brasil. Em sorteio realizado nesta segunda-feira, o adversário do São Paulo já está definido. Será o Campinense da Paraíba. Vale ressaltar que nessa primeira fase da Copa do Brasil, o confronto é na casa do adversário menos ranqueado e o clube mais ranqueado tem a vantagem do empate. Ou seja, o São Paulo vai jogar essa primeira partida lá na Paraíba e tem a vantagem de poder empatar para se classificar e avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. Então, ao meu ver, é a obrigação do São Paulo ganhar, avançar, se classificar para a segunda fase. Mas eu queria que você colocasse aí nos comentários. E aí, dá para sonhar com a taça da Copa do Brasil? Taça essa inédita que o São Paulo ainda não tem? Já coloque nos comentários a sua opinião. E segundo nota do próprio São Paulo, mais um caso de vírus confirmado no Tricolor. O 14º caso de contaminação. Desta vez, o atacante Juan, que se apresentou nesta segunda-feira com sintomas gripais, fez o teste e deu positivo. Já após cumprirem o período de isolamento, voltaram aos treinos nesta segunda-feira os seguintes jogadores. O goleiro Tiago Couto, o lateral esquerdo Reinaldo, o volante Rodrigo Nestor, além do Patrick, Rafael Silva e os atacantes Danilo Gomes e também o Pablo. E segundo o GE, o Danilo Gomes, atacante de 22 anos, que jogou no ano passado por Atlético Goianiense e também por Cuiabá, pode ser uma daquelas alternativas de jogador veloz. Que o Rogério Senna tem buscado e o São Paulo tem encontrado as dificuldades no mercado para fechar a contratação desse tipo de jogador. Como eu já falei em vídeos anteriores, o Rogério Senna deve utilizar aí o Paulistão como uma espécie de laboratório para fazer testes. E o Danilo Gomes será um desses jogadores testados. A tendência é de que o Jonas Toró também faça parte desse grupo e seja testado aí no Paulistão. E você, apostaria em um desses jogadores para ser essa alternativa de jogador rápido, de beirada, bom de drible, bom de um contra um? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Dureza, hein? Miramos no soteudo e estamos prestes a acertar o Jonas Toró. Dureza. Então, a diretoria do São Paulo, ao meu ver, tem obrigação de trazer esse jogador que o Rogério Senna tem pedido. Muito bem, rapaziada. E segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo está avaliando aí uma proposta de patrocínio. Patrocínio esse seria para os meiões do São Paulo. A empresa está interessada em expor a sua marca nos meiões do São Paulo. Como já disse, mais uma vez, é o departamento de marketing trabalhando bem, trabalhando aí para ajudar o São Paulo. Seria aí mais uma receita para o clube. Então, tomara que fechem aí mais esse patrocínio para o nosso tripulou. Rapaziada, e finalmente, o lateral direito Rafinha foi oficialmente apresentado como o novo jogador do São Paulo. A apresentação do Rafinha se deu aí na segunda-feira, no comecinho da tarde. E o Rafinha falou sobre vários assuntos. Um deles foi a camisa 13, que ele herdou do Luan. O Rafinha disse o seguinte, abre aspas. Conversei com o Luan, garoto de futuro maravilhoso. Ele gentilmente me passou a camisa 13. Aqui usei a carreira toda. Sou supersticioso demais. Então, o Rafinha aí vai utilizar a camisa 13, que é uma de suas marcas. E o Luan deve utilizar a camisa 8, que era do Martim Benítez. O Rafinha também falou da alegria de ter chegado ao São Paulo e disse o seguinte, Chego num grande clube, que é o São Paulo. Sou torcedor desde criança. Estou realizando um sonho. Estou feliz. Então, mais uma vez, o Rafinha está declarando aí que ele é torcedor do São Paulo. Então, vamos torcer que ele realmente faça aí uma belíssima passagem pelo São Paulo, que dê certo. E que faça totalmente diferente de um outro São Paulino, que já passou aí também pela lateral direita. E fez uma esculhambação com o São Paulo. Vocês já sabem de que eu estou falando. Ah, e o Rafinha, inclusive, disse que quer ganhar o Paulistão, porque é um título que ele ainda não tem na carreira. Ele disse o seguinte, Nos últimos 10 anos, sempre conquistei títulos. E ele afirmou que quer o Paulistão, que é um título que ele ainda não tem. E que durante sua carreira, todos os anos, pelo menos uma vez, um título ele conquistou. Então, que essa marca continue e o Rafinha consiga levantar pelo menos um título pelo São Paulo ainda este ano. E nós ficaremos muito felizes. Queria que você colocasse nos comentários a sua expectativa para a passagem do Rafinha com a camisa do São Paulo. Muito bem, galera. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as rescisões de Pablo e também do Vitor Bueno. Começar pelo Pablo. O Pablo se reapresentou nesta segunda-feira e treinou separado do elenco. Ele que se recuperou aí do vírus. As conversas para a rescisão do jogador estão bastante avançadas. E a expectativa é de que o acordo pela saída do Pablo aconteça muito breve. O atacante aceita abrir mão do restante do contrato que ele ainda teria com o São Paulo. que é até dezembro de 2023, o que ainda equivale a cerca de 15 milhões de reais. Mas desde que o São Paulo pague o que deve, o que está em atraso com ele, que é cerca de 3 milhões de reais. Então, a ideia é esta. O Pablo abrir mão do que ele teria direito em salários até dezembro de 2023, que são cerca de 15 milhões. E o São Paulo pagar os 3 milhões que deve ao jogador de forma parcelada até dezembro deste ano. O Pablo deve assinar um vínculo com o Atlético Paranaense. E você, acha esse acordo com o Pablo Rom? Coloca nos comentários a sua opinião. Já o meia Vitor Bueno também negocia com o São Paulo a sua rescisão. O jogador também tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2023. E também, assim como o Pablo, está fora dos planos do São Paulo para esta temporada. As duas partes consideram que uma rescisão amigável é a melhor saída para a situação. Eu só te digo uma coisa. No dia que Pablo e Vitor Bueno assinarem suas rescisões, será um dia a ser comemorado no São Paulo e pela torcida do São Paulo. Eu queria que você comentasse aí a sua opinião sobre as rescisões do Pablo e também do Vitor Bueno. Que história é essa de que Diego Costa pode pintar no São Paulo? Segundo o jornal inglês The Sun, o Diego Costa, que recidiu seu contrato com o Atlético Mineiro recentemente, é pretendido por Arsenal, Corinthians, Cádiz da Espanha e também pelo São Paulo. Mas eu te pergunto, será que Diego Costa caberia no São Paulo? Será que ele tem espaço nesse elenco do São Paulo? O São Paulo precisa de mais um centro avante? O Diego Costa é um jogador aí de 32 anos de idade, que ao meu ver se lesiona bastante. É um jogador que já está aí bastante machucado, mas é um grande atacante. E você gostaria dessa contratação para o São Paulo? O São Paulo também é um jogador caro. Ganhava aí no Atlético Mineiro cerca de 1 milhão e 200 mil reais por mês. Mas a diretoria do São Paulo negou qualquer tipo de interesse pelo Diego Costa. Então essa é a informação. O jornal inglês afirmou que o São Paulo teria esse interesse no Diego Costa. Mas a diretoria do São Paulo negou. Vamos ver se realmente tem algum fundo de verdade nisso. Mas rapaziada, esse é o giro de hoje para te deixar bem informado sobre tudo o que vem acontecendo dentro do nosso Tricolor. Mais uma vez eu quero agradecer você imensamente por estar acompanhando o canal até aqui. Você que é meu inscrito, muito obrigado de coração. Você que ainda não é, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos fazer parte dessa família, vamos crescer ainda mais aqui, essa família aqui no YouTube. Beleza? Conto com você. Forte abraço. Deus abençoe fortemente aí o seu dia. Tamo junto. E aqui vocês já sabem que é vamos em São Paulo sempre. É nóis.